Olá! Segue nossas antenas aqui, gente. Eu vou falar hoje particularmente de duas antenas, tá? Essa aqui, ó, do lado aqui, é pra rádio comunitária, tá? Suporta até 200 watts. Mas nós vamos falar essa aqui, essas duas antenas aqui, ó, são pra PX, tá? Suporta aqui. Essa aqui, ó, vai suportar até 50 watts. Essa aqui suporta até 100 watts, 200 watts, tá? É pra PX. É uma antena de polo pra PX. Pode ver que ela é compacta, né? Nós usamos um sistema bobinado aqui, ó, que ela dispensa aquelas antenas compridas, elas gigantescas lá. E dão o mesmo desempenho, tá? Porque eletricamente aqui, a bobina aqui, ó, faz esse papel da encurtamento da antena, tá? E aqui dentro também tem uma antena bobinada aqui. É isso aí, gente, ó. Antenas de alto desempenho, né, ó. Essa daqui acompanha cabos de 5 metros, né? Vou sobre se desejar maior, por favor, encomendar aí, comentar com a gente, tá? Aqui, ó, uma base de alumínio, com abraçadeiras aqui de zincado, né, pra aguentar o tempo aqui, tá, ó. Deixa eu ver o dia aqui. E é pra maços aqui, esses maços aqui é de TV. É maços de 3 quartos aqui, cano de 3 quartos, tá, gente? Aqui a varita aqui, ela tá de aço, cobreada, mas nós vamos colocar pra sinox também, tá? Pra combinar com a parte de cima aqui. E aqui é a mesma coisa, tá com antena aqui de aço, mas vai ser aço inoxidável agora também. Então, ó, ela tem que pegar o conector HF, ó. Essa aqui é a vantagem que ela tem aquele efeito guarda-chuva, né, que a chuva passa por fora, então o conector fica protegido aqui contra a chuva, tá? Essa aqui é mais elaborada o suporte, tá? Ela é de alumínio, ó. Duas abraçadeiras pra prender aqui a antena, tá? O zincado. E mais duas abraçadeiras pra abraçar aqui o maço de 3 quartos, tá? Feito pra durar e aguentar o tempo aqui, tá, gente? E é isso aí, ó, tá? Produto de alto desempenho aqui, tá? E a mesma solução aqui é pra rádio comunitária aqui, tá? Só que o comprimento é bem maior, né, ó, com a frequência mais baixa. E outra coisa também, né? Nós temos outras soluções também aqui. Uma antena bem parecida com essa aqui, que é a antena Dual Band, tá? A PY, tá bom, gente? E segue outros produtos aqui que nós comercializamos, ó, cargas de RF, tá? Várias versões de potência aqui, desde 50 watts até 250 watts. E vai ser um modelo novo agora de 300 watts e 500 watts, tá? A nossa antena aqui, ó, Dual Band pra PY. Se caso você quiser desejar aqui, ó, basta comprar a mesma estrutura. Só troca a vareta aqui pra PY, tá? Ela já funciona aqui em VHF e UHF. Ela tem a particularidade que ela responde aqui em 3 quartos de onda... Aliás, 1 quarto de onda em VHF e 5 oitavos em UHF, tá bom, gente? E é isso aí, ó. Produto de autodesempenho, tá? Aqui nós temos divisores pra redes de rádios e sistemas celulares. Baluns pra redes de dados, né? R1T1, conversor. Vários modelos de cargas diferentes, tá vendo? Testamos nossos equipamentos aqui com esse micro-produto, ó. Um analisador de antenas, tá? Site Master. Temos base magnética com o nosso parceiro Aquário aqui também pra uso móvel, né? Antena PX ou PY. Antenas Nagoya aqui, ó. De alto desempenho também, Dual Band, tá? E a antena também aqui, ela é similar à Nagoya também, tá? Ambas respondem com o mesmo assim. Tem a mesma curva de resposta, o mesmo desempenho, tá? E garante o nosso analisador de dados aqui, de antenas aqui, tá, gente? E é isso aí, ó. Divisores. Aqui é o teste de potência, né? E outros produtos que nós fabricamos pra rádio e comunicação e telecomunicações, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Muito obrigado por ver o vídeo aí, tá? Gostou, deixa um like aqui. Mas se não gostou, por favor, não dê um não aí, porque ia ficar ruim, né? Dá a impressão que a gente só faz vídeos ruins aí. Um abraço a todos aí, até a próxima. E muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí pra ver nossos vídeos e nossos produtos, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 5 anos de mercado. Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Valeu, obrigadão. Muito obrigado. Tchau, tchau.